Olá, amados irmãos da igreja de Paulínia, gostoso de estarmos juntos aqui mais uma vez. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele estava comparando o coração humano a quatro tipos de solo. Nós vamos ler aqui o que está em Lucas capítulo 8, que diz o seguinte, a partir do verso 5, diz assim, O semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra parte caiu sobre pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A outra, afinal, caiu em boa terra, e cresceu e produziu, cento por um, e dizendo isto, clamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, como por vezes, um solo, que é o nosso coração, pode ter essas características tão diferentes. A beira do caminho, que fala de indiferença, que fala de cuidados, que fala de estar ali sendo pisada também. E aqui, o Senhor fala que vieram as aves do céu e roubaram aquela semente, né? Aqui é uma interferência externa, que a gente pode dizer que as situações vêm para roubar a palavra de Deus, que vêm para roubar a semente, aqui a semente é a palavra de Deus, e a terra é o nosso coração. A outra parte, diz a palavra, que a semente caiu sobre pedra, e quando Jesus explica, é, ela cresce rápido, mas por não ter profundidade, logo vem o sol e ela se seca. Quantas vezes, né, nós não ligamos muito para aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, e nós deixamos essas palavras à superfície. A outra parte, diz a palavra, que caiu entre espinhos, e ela começou a crescer, mas os espinhos vieram e a sufocaram. Os espinhos são os cuidados da vida. Ainda mais nesses dias que nós estamos passando por essa pandemia, quantos cuidados tem vindo ao nosso coração, todos eles legítimos, é verdade. Nós precisamos cuidar das coisas naturais, mas não podemos deixar que essas coisas se tornem espinhos, que sufoquem a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra, essa é a boa nova, esse é o evangelho que está sendo semeado em nossas vidas. Mas a outra parte caiu numa boa terra e acabou dando fruto a 30, a 60 e a 100. Que sejamos assim, essa boa terra. Que o Senhor nos ajude a não deixar que as coisas do mundo invadam nossa vida, a não sermos rasos com as coisas do Senhor, nem tampouco que aquilo que o Senhor fala seja colocado de lado, não seja colocado à beira do caminho, a ponto de ser roubado pelas aves. Que nesses dias o Senhor nos ajude a termos este coração cada vez mais disposto a receber essa doce semente da palavra de Deus na nossa vida e possamos abençoar muitas e muitas vidas. Deixa eu orar agora com você. Pai, quero colocar a vida deste meu irmão, desta minha irmã que me vê nesta hora e pedir que o seu coração seja sempre uma boa terra para a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a vencer os cuidados do mundo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a trazer a palavra para o profundo da nossa vida e livra-nos, Pai, de toda a distração que o caminho muitas vezes nos propõe e que nós possamos caminhar assim em vitória na tua presença, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.